Oi minhas amigas lindas, tudo bem? Vamos hoje testar os produtos, né minha amiga? Eu postei essa semana o vídeo de recebidos da senhora Natura e hoje nós vamos testar os recebidos, testar os produtos que é lançamento, que é novidade Vamos testar tudo junto, usar junto Deixa o like do amor se você gosta da Natura, se você é uma consumidora, se vocês gostam Desenha a Natura, gente, deixa o like e comenta aqui porque é assim que eu sei se vocês gostam do conteúdo ou não, tá? Mas deixa bastante comentário, bastante like pra eu ter a certeza Para testar os produtos Bem, a minha pele já está cuidada aqui, tá? Já está cuidadíssima, maravilhosa Hoje eu vou passar agora o primer facial, tá? O que for lançamento eu vou falando pra vocês Calma, me derrobei a tampa O que for de lançamento eu vou falando, ah, isso daqui é lançamento, isso daqui chegou sua semana, não sei o que Lançamento ou o que chegou, né? Sua semana pra mostrar pra vocês Vou passar aqui o primer que eu gosto muito Vou espalhar tudo Pronto Agora, hoje, de base, nós vamos estar usando a... Ai, gente, agora que eu vi que trincou aqui a minha tampa Vamos estar usando a base em mousse, ó, da Natura Una Deu uma trincadinha aqui, ó Pronto pra ver? Trincou aqui a tampinha Ai, que tristeza O teu charme dessa base aqui é a tampa, né? Que é tudo espelhado assim, maravilhosa Tá, vou usar essa base por todo o rosto Faz tempo que eu não uso ela E ela é muito boa Bora lá espalhar Ó, e espalhei, vai parecer aí um pouco que ela é um pouco mais clara que a minha pele Ela é mesmo, né? Só que o fundo dela dá certo na minha pele Aí depois a gente vai arrumando com contorno e iluminação que fica ótimo Pronto, fiz isso Ah, essa base, ela é tão cheirosa, gente, mas tão cheirosa Aliás, ela é a cara da riqueza, né? Ela é muito boa, muito cheirosinha Agora vamos para o corretivo, ó Que corretivo é lançamento Corretivo lançamento Natura Una Corretor cobertura extrema 24 horas Se é 24 horas eu não vou poder falar pra vocês, né? Por quê? Porque eu não vou dormir de maquiagem Mas vamos testar essa lindeza, né? Olha só que embalagem linda, linda, linda Olha que coisa mais fofa, gente, mais rica, né? A Boatos Que esse corretivo é o mesmo corretivo que a Natura Aquarela Que saiu de linha Não sei se é Mas teremos aqui um vídeo comparação com essas duas, tá? Então, já se inscreve, fica por aqui Porque teremos 100 vídeos comparando essa com a Natura Aquarela, tá? Vou começar a passar a cor que tá aqui, que a Cintia me enviou Foi a Castanho 22 também, que era a mesma da Aquarela Vou colocar aqui Aqui, pra mim, parece que ela é um pouco mais escura que a Aquarela Esse tom, tá? Tá parecendo que é um pouquinho mais escuro, sabe? Mas vamos saber isso, se é ou não Quando a gente fizer o vídeo comparação, né? Vou colocar um tanto aqui também Aqui A consistência dela lembra mesmo Mas eu tô achando que a cor não é igual Agora eu vou expumar esse corretivo, tá? Bora! Pronto, amigas Olha, eu tô quase certa Da Natura Aquarela É mais claro, gente Esse corretivo aqui, da Natura 1, da Castanho 22 Tá quase do tom da minha pele Vocês estão vendo aí, né? E Natura Aquarela Não sei se vocês lembram nos vídeos que eu faço com Natura O Natura Aquarela, ele dá uma iluminação melhor Sabe? A cobertura dele é ótima Cobriu muito bem, ó Eu adorei a cobertura dele Mas eu acho que o da Natura Aquarela Ele é mais claro Mas eu amei esse também, tá? Ele também fica sequinho Só o tom mesmo que eu tô achando que é diferente Mas ele também fica sequinho Também cobre bem Gostei Gostei bastante desse corretivo Vamos agora colocar um pozinho Embaixo da... Pra selar esse corretivo, ó Vou usar esse pó aqui da Natura Faces Essa cor aqui Ai, meu Deus Não sei a cor Vou colocar embaixo pra vocês Porque eu só coloquei a cor nesses dois aqui Eu esqueci de colocar nesse Peguei um queijinho aqui, ó E vou colocar Ah, a Natura não tem pó solto, gente? Não lembro se eles têm pó solto Ó Vou colocar aqui embaixo Vou colocar aqui também Ele é um pouquinho só mais claro Que o meu tom de pele Não muito Então é a hora da Natura lançar um pó banana Ou não, né? Porque acho que um pó banana da Natura Vai custar uns 500 reais Ai, senhor! É caro! Pronto, fiz isso! Pronto, eu vou agora passar o pó no meu rosto inteiro Vou usar o meu castanho 22 Natura Faces Que eu até vou comprar outro Na próxima campanha eu já vou comprar outro Eu pedi outro paciente, ó Acho que já tá quase um tempo Vou escolher pelo rosto Aonde não tá o pó mais clarinho, né? E o contorno Nós vamos fazer com o escuro Deixa eu ver se é escuro mesmo que chama Escuro 27, tá? Vou fazer um pequeno contorno aqui Eu amo esse pó pra contorno Porque eu acho ele fácil de espalhar, sabe? Eu que não sei muito bem fazer esses negócios ainda Eu prefiro em pó do que em creme Porque aí fica fácil de esfumar Sabe? Olha só que diferença que dá, né? Eu não gostava de fazer contorno, gente Eu ainda me pego ainda Sabe? Assim Esquisita às vezes Eu acho que deu uma passada, né? Eu acho que é isso Sim Pronto, os pós são esses Agora eu vou limpar minha sobrancelha E vamos contornar a sobrancelha Com um lançamento Que a minha, inclusive, foi um vídeo no canal Semana testando esse produtinho Vou pegar Olhem O produto é o Kit Pro Sobrancelhas Preenchimento perfeito E sem falhas Gravei o vídeo dele aqui no canal Essa semana, ó E nós vamos estar usando ele hoje também Nas sobrancelhas Porém, eu vou me descer o pincel Vou pegar aqui o meu Minha água micelar Vou colocar um pouquinho na tampinha Pronto Vou me descer o pincel E vou arrumar a sobrancelha, tá? Vocês que ainda não viram o vídeo resenha Dessa palicinha Vai lá assistir Eu vou acelerar aqui o vídeo E já volto Olha, ficou assim Olha que diferença, gente Vou fazer outra sobrancelha E já volto Pronto, amiga Ficou assim a sobrancelha Só vou dar uma arrumada aqui, ó Dar uma esfumadinha nesse começo E eu vou usar o mesmo corretivo que eu usei Eu vou usar aqui embaixo Pra dar uma arrumada, sabe? Uma disfarçada Tá começando a nascer o espelhinho aqui, tá vendo? Então eu vou usar o corretivo também Da Natura Una E vou arrumar aqui minha sobrancelha Vem com outro pincel Esse aqui é maiorzinho E vem aqui, ó Arrumando assim, ó Esfumando Dando batidinho assim, ó Mas pode vir com o dedo também, viu, gente? Com o dedo também fica bom Fica bonitinho também Ó Vou fazendo... Pronto, amiga Ficou assim Esse daqui, ó É pelinho que tem que tirar, tá? Mas eu vou tirar quando eu for fazer minha sobrancelha Mas, gente, eu tô apaixonada nesse corretivo da Natura Una Tô muito apaixonada nele Muito bom Muito bom mesmo Eu adorei essa cor Gostei muito desse tom Na minha pele Ok, minha amiga Vamos para... Ó, eu vou iluminar aqui embaixo a sobrancelha Mas não vai ser agora, tá? Vai ser depois que eu fizer a sombra Porque eu prefiro depois Eu vou pegar essa mesma sombrinha, ó De sobrancelha E vou usar essa cor do meio aqui, ó Pra fazer um esfumadão Barata essa paleta de sobrancelha não é Então nós vamos usar ela de todas as formas possíveis, não é mesmo? Então eu vou começar esfumando, fazendo um fundo aqui Com essa sombrinha aqui Com essa corzinha do meio Que é mais clarinha, marronzinha Eu vou fazer um olho com vocês E o outro olho eu faço sozinha, tá? Pra gente ganhar tempo Ó Vou vir esfumando Nossa, ele é bem escuro assim no olho, né? Na sobrancelha ele não parece ser tanto Mas no olho ele é bem escuro Aí eu vou esfumar bem Esse que eu coloquei, ó Fazer um esfumadão Já deu o esfumado que eu queria Aquele tanto que eu coloquei, ó Já deu o esfumado que eu queria Nem voltei de novo na paletinha Desculpa Ela é bem pigmentada, né, gente? Ela é uma paleta bem forte Então aquele tantinho que eu pus, olha Consegui estar a profundidade que eu queria Eu vou vim com o meu pincelzinho E vou colocar aqui embaixo da sobrancelha O cintilante Ó Eu não sei, gente Eu tenho um negócio de primeiro fazer a profundidade Depois vim Iluminar aqui embaixo Mas isso daí é Pessoal, sabe? Não é regra, não Vocês podem colocar antes também Aqui eu gosto de primeiro fazer a profundidade Depois vim iluminando Olha que bonito Ficou? Então vocês viram, né? Ainda pôr essa paletinha de outras formas Acho que até pra fazer contorno, sabe? Assim, no rosto Acho que dá pra ela fazer também Ai, minha filha Eu com uma paleta num preço desse Vou usar de tudo que é jeito Até pra cobrir falha aqui no cabelo Eu vou usar Vou Olha Ficou lindo Ficou lindo, né, gente? Gostei Vou voltar aqui, ó Nem voltei lá na paleta, na cor Mas é só pra tirar aqui uma marcação Uma da outra Ó Sim, amigos Aí, amiga Eu tenho aqui Essa paleta aqui azul Eu não sei Eu não tava querendo fazer sombra azul hoje Porque Tô com essa tiarinha Tô de brinco dourado Acho que eu vou colocar na pálpebra Esse iluminador aqui, ó Que a Cindy me mandou tão bem Acho que eu vou colocar ele na pálpebra Vamos ver se vai ficar bonito, ó Com o dedo mesmo Um brilhinho assim na pálpebra E vou fazer um delineado, ó Só um brilho na pálpebra E a gente faz um delineado com a caneta Com o delineador em caneta Da Natura Brasil Diretamente da lojinha da Cindy Multimarca O link tá aqui embaixo, tá? Tem bastante coisa boa lá Daí a pena vocês vão dar uma controlida Todos os produtos que eu tô usando aqui Tem lá na lojinha dela, ó Aí, o que eu vou fazer nesse Nesse cantinho aqui? Eu vou pegar essa sombrinha mais escura aqui, ó Da paleta também de sobrancelha Sim! Vou pegar um pincelzinho assim, ó E vou tentar fazer um cantinho aqui, ó Com essa paleta Vamos ver se dá certo Só um cantinho aqui, ó Ela é mais escura Nossa, das farelas, essa paletinha Só aqui no cantinho Acho que vocês não vão conseguir nem ver daí Ó Tá dando pra ver? O escurinho aqui Com a paletinha De sobrancelha Porque a gente tem que usar, né? A gente tem que usar essa paleta Ó Aí vou tirar aqui uma borda Pra não ficar marcado Olha assim Só isso mesmo Vou pegar aqui de novo O iluminador que eu coloquei na sobrancelha E vou colocar aqui num cantinho Vai parecer que é tudo uma coisa só, né? Porque aqui também já é brilho Mas tá bom Vou colocar aqui nesse cantinho aqui E vamos fazer um delineado Com essa caneta naturaluna Maravilhosa Vou fazer um delineado aqui Com ela Eu gosto muito dela Porque ela Tem essa pontinha Que é muito flexível, sabe? Ela desliza muito bem Então eu vou fazer e já volto Porque não dá pra fazer O delineador conversando Então eu vou fazer e já volto Pronto, amigas Olha Fiz um delineado mais grosso Ó Mas ainda tá aparecendo O cintilante Eu queria que aparecesse Olha só que lindo Agora Nós vamos colocar Nós vamos colocar na linha d'água Um lápis mais clarinho Deixa eu ver Se eu acho ele aqui Ele tava aqui Vou colocar esse lápis Com a cor dele É da naturaluna Nude pérola Ó Vou colocar ele na linha d'água Ele é muito bonito também Assim E aqui embaixo E aqui embaixo Eu vou usar Que assim de novo Essa semana também O lápis cajal Da Natura Fácil Lápis cajal Lápis cajal Marrom L Ai gente Que emoção Ele é marrom Ele não é preto Ele é marrom Que eu já amei Deixa eu abrir aqui E eu vou colocar aqui embaixo Rende aqui os cílios Nossa Ele é muito cremoso Muito cremoso Muito cremoso Vou colocar aqui E vou vir com a outra pontinha Tem uma pontinha aqui ó Que dá pra esfumar Vou vir aqui esfumando ó Com essa pontinha mesmo Pra gente ver se ele Funciona essa ponta Ele funciona gente ó Esfumou bem Ai que lindo Esse lápis Marronzinho Olha Olha Esfumou muito bem Gostei Ele é cremoso sabe Ele não é um lápis Duro Seco Sabe Ele é bem Cremosinho Gostei muito Amei esse lápis Cíntia Muito lindo Nossa vou usar muito esse lápis Vou usar muito Lápis cajal Cor intensa Marrom Gostei Agora vamos passar aqui Uma máscara de cílios Gente eu acho que eu vou passar aqui embaixo Antes da máscara de cílios O marronzinho que eu esfumei Acho que eu vou passar aqui Por cima desse lápis marrom Também que a gente acabou de usar Vou pegar aqui esse pincelzinho Que já vem ó E vou tentar colocar aqui ó Junto Ó Tô pegando do meio tá Vou colocar aqui ó Tô fazendo um degradêzinho Sabe Assim Que lindo E de máscara de cílios Eu vou usar dois tá Vou usar esses dois aqui ó Que é o Super máscara tint E esse aqui na Natura face Que eu me confundo tudo nele Mas eu gosto dele ao mesmo tempo Vou passar e já vou Olha minha Como é que ficou lindo Esse olho Que isso hein Olha É um olho bem básico assim né É aquele olho bem Vai com tudo Vai com qualquer ocasião É tipo esse olho aqui Eu amei Eu vou limpar aqui embaixo Esfumar na verdade Essa parte aqui Que ainda tá com pó mais claro Deixa eu pegar aqui um pincel E eu vou tentar esfumar aqui Sem borrar Porque deu uma borrada aqui com rímel Mas eu vou esperar ele secar Pra eu poder Limpar com cotonete Limpar aqui ó também E aqui no meio Ó Vou fazer o outro olho tá Vou fazer o outro olho e já volto Pronto migas Ficou assim o olho Gente eu tô apaixonada É um olho muito vai com tudo Sabe Eu amei Bom Vamos passar o blush Vou usar o meu de sempre Vinho 28 Deixa eu limpar aqui o pincel Tô amando esse olho Praticamente fiz esse olho Com a paletinha De sobrancelhas né Porque Enfim a gente tem que usar Tem que usar E ainda vou tentar usar Esse iluminador Que eu passei aqui em cima Eu vou tentar usar ele Com o meu iluminador Na bochecha Sabe da certa Vou tentar usar ele agora Aqui como iluminador Vamos ver Passa com o dedo mesmo Pai aqui com o dedo Ó Vamos ver se é pra fazer De iluminador É que é mais claro né Eu gosto de iluminador em mim Mas pro dourado Mas deu certo ó Ficou iluminado ó Aí junto com a sobrancelha Ó Tá vendo Até que deu certo né Vocês vão gozando aí Quanto que vocês querem Se quer mais forte Se quer mais suave Ó Ai eu gostei amiga Só um pouquinho aqui Porque vocês vivem Vocês não né Tem um pessoal que vem e fala Você não precisa passar isso no nariz Seu nariz já é irritado Gente é só pra passar Só pra gastar Porque eu tenho que gastar Foi caro Um pouquinho aqui ó Nesse ossinho aqui Só um pouquinho Assim ó Ai que lindo Outro lado Com o dedo ó Vou passar com o pincel Também posso Mas dedo Também dá certo Olha Eu achei que ficou bonito Olha aqui Vocês gostaram? Tá Vamos para o batom E última parte Que também Vem da semana É o batom da Natura Faces Batom Color Hydra Ó Ai vamos testar Que eu tô ansiosa Nesse batom Gente A embalagem é assim ó Que eu me mostrei pra vocês Ai gente Eu peguei logo o vinho ó Peguei o vinho Ela mandou o vinho e o vermelho Mas nós vamos usar aqui hoje O vinho Vamos lá passar Olha que batom Olha que batom lindo gente Por ser hidra Eu achava que ele era muito mais hidratante Mas ele não é Ele é mais confortável Sabe? Não é seco Mas também não é aquele hidratante milado Não Ele é confortável Olha que bonito Ai gente Achei lindo ele Deixa eu arrumar aqui embaixo Eu simplesmente estou apaixonada Nesse batom Que coisa linda Cintia Passada amiga Muito bonito e confortável Não é nada milado Tão hidratante Eu gosto de batom assim Ou mate Ou semi mate Sabe? Esse pra mim ele tá um semi mate Não tá hidratante não Bem confortável Sabe? Na boca Amei demais E vocês? Gostaram dessa maquiagem? Ai gente Ai eu tô me sentindo muito princesa Vocês gostaram? Deixa o like do amor Se vocês gostaram Se inscreve aí no canal Comentem bastante A opinião de vocês Aqui no canal Porque eu gosto muito de ler Todos esses produtos Na lojinha da Cintia Multimarca O link da lojinha dela Tá aqui embaixo Se encontram todos eles por lá Talvez algum deles na promoção Então corre lá Vai no Instagram também Pra gente conversar Minha amiga Tá? Um beijo no coração da minha vida E a gente se encontra amanhã No próximo vídeo Beijão E até lá